A CIDADE NO BRASIL 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 AMEN A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, irmã Lucília Carvalho, laverei este documento para memória perpétua deste acontecimento que assino e que vai ser encerrado no altar juntamente com as relíquias. Paróquia do Apóstolo São Paulo da Ribeira Quente, 22 de setembro de 2017. O Parco e Ovidor, Padre Ricardo Pimentel, Lausdell Virginie Bématis. Paróquia do Apóstolo São Paulo, Santifique o Senhor com o Seu poder, este altar e esta casa, que nós, Seus ministros, agora ungimos para que exprimam, por um sinal visível, o mistério de Cristo e da Igreja. Paróquia do Apóstolo São Paulo, Piós para que exprimam, por um sinal visível, o mistério de Cristo e da Igreja. Póquia do Apóstolo São Paulo, como incenso na vossa presença. E assim como esta casa se enche de suave profunda, assim a vossa Igreja exala o bom odor de Cristo. As nossas ofertas, como o novo peixe de incenso, como o novo peixe de incenso, O Senhor, as nossa... Música 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 A luz de Cristo resplandeça na Igreja para todos os povos que cheguem à frente de Deus. A luz de Cristo resplandecerá. 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 A luz de Cristo resplandecerá.